Eu desde o início deste trabalho neste mundo digital, diria-lhe quase que há 10 anos, a minha luta será sempre essa. Tendo as agências de meios que era muito mais fácil de investir em televisão, porque é um meio que conhecem, porque são pessoas que têm anos e anos daquilo, não querem investir no que não conhecem. E quando começas a falar em termos um bocadinho mais à frente, de Facebook Ads e não sei o que, tudo aquilo começa a ser muito confuso, porque o que eles querem efetivamente é televisão, televisão, televisão. Incrivelmente, passado 10 anos, continuamos com a mesma confusão. E depois tens outro problema, que é, eu recebo um orçamento e às vezes ele já passou, vem da marca, da marca passa para a agência de comunicação, a agência de comunicação fala com a agência de meios, a agência de meios fala com a agência do influenciador, o influenciador vem até comigo. Percebes, é tanta coisa no meio, quando, às vezes eu não percebo, às vezes até eu próprio fico baralhado, não é? Ainda esta pessoa recebeu um orçamento, uma agência de meios, mas disse, não, mas isto tem que ser feito através da agência de comunicação. Além de todo o dinheiro que vai ficando aqui perdido no meio, e na realidade o meio em si, afinal, que é o influenciador, é a parte que recebe menos, mas já nem vou por aí, efetivamente isto não deixa de ser estranho, porque quando nós queremos, entretanto, depois a outra questão é, então, nós já perdemos o conteúdo de solicitar, está aqui, e o conteúdo vai passando de tanta, tanta, basta só um deles não concordar com alguma coisa, aquilo volta tudo para trás. Às vezes o ridículo é andamos uma semana a tentar, com o cliente, a prova um conteúdo, mas eu não sei qual é o cliente, afinal. Se aquilo já passou à agência, se já está na agência de comunicação, se está na agência de meios, se está no cliente. Alguém está a recusar aquilo. E depois, tem muitos casos em que o cliente, às tantas, acaba por falar comigo diretamente, e percebe-se que a entropia toda está a ver no processo, até a chegar aqui e não tanto no cliente. E em Portugal é dos poucos sítios em que realmente ainda funcionam as agências de meios à antiga, porque fora de Portugal a coisa já é um bocadinho diferente, não é? E uma das coisas que eu comecei a notar cada vez mais é que eu recebo muitos orçamentos que vêm fora de Portugal. Marcas que estão representadas em Portugal, mas vêm diretamente dos Estados Unidos ou de Inglaterra, que é uma resposta muito simples. A agência representa a marca, chega, pede isto, as métricas são reais, são digitais, segue as métricas, faz o produto, envia de volta. E já tenho várias marcas que, apesar de existirem em Portugal, apesar de terem departamentos em Portugal de marketing, eu não trabalho com eles diretamente, trabalho via Estados Unidos. Já tive casos de youtubers com uma marca de cereais que fui para os Estados Unidos com youtubers, fizemos um inacreditável dinheiro que a marca investiu, e eu quando fui falar com a marca em Portugal, fizemos isto para os Estados Unidos, diretamente com os Estados Unidos, para ser em Portugal, gostávamos de fazer coisas diretamente convosco, faz mais sentido. E eles disseram-me que a nossa grande aposta são eventos, não é este tipo de conteúdo, não é este tipo de influenciadores. E tu ficas sem perceber, a marca internacional já percebeu, mas localmente não percebeu. E pronto, isso ainda continua a acontecer muito. E é o que estou a trabalhar neste momento, é o meu novo projeto que eu quero arrancar exatamente isto. É preciso eliminar uma série de passos pelo meio do caminho. Um influenciador, quando recebe um briefing, ou quem quer investir em um marketing de conteúdo, tem que ser muito mais rápido, tem que ser muito mais prático, tem que receber o Media Kit de forma rápida, tem que receber as métricas de forma rápida, todo o processo tem que ser limpo e transparente. E não pode ser o que acontece agora, que é mais uma vez, quando acaba uma campanha, pedem ao influenciador, faz um print screen das estatísticas. Mas o print screen não é a forma correta de se ver as estatísticas. As estatísticas têm que ser, se todas estas plataformas digitais, tem APIs que permitem ir buscar as estatísticas, é assim que a gente tem que ir buscá-las. Não é com print screens, senão estamos a voltar ao tempo que se vazia relatórios, não é? Em PowerPoint. Pronto, e é isto que eu agora quero um bocadinho mudar, porque acho que há uma forma muito errada de... Ok, já se percebeu que é uma arte de influência, então agora vamos lá afinar as métricas. Se calhar chegamos à conclusão. Se na televisão nós achamos que pagamos muito dinheiro e não temos resultados, no digital eu acho que se consegue pagar muito menos e ter bons resultados, mas eu acho que mesmo assim, se calhar paga-se demasiado para os resultados obtidos. E é um bocadinho isso. Eu acho que os afetadores digitais devem receber sim bem, mas em função dos seus objetivos, dos seus resultados. Não só porque tem 500 mil seguidores significa que tem que se pagar mais, não. É preciso é que ele demonstre depois o que ele fez em termos de conteúdo, produzir os resultados para as... Porque se ninguém vê aquilo, é a mesma coisa que eu tenho um outdoor na autoestrada. Sei lá quantas pessoas é que passaram, quantas pessoas é que ligaram, não é? Eu tenho um amigo meu que fez uma experiência de um outdoor na A1, fez um outdoor na A1, promover o seu negócio e pôs lá um telefone e comprou especificamente só para aquilo. E não recebeu nenhuma chamada. É um mês. Por isso, por aqui nós vemos bem o que é que significa ter um outdoor na rua, não é? Mas se eu também no digital disser, 10 mil fãs viram o meu post, mas o que aconteceu a seguir? Isso é que eu acho que é importante hoje em dia, é o que é que nós entregamos ao cliente. E os clientes têm que ser mais exigentes, o problema é que eles muitas vezes não sabem sequer o que é que têm que pedir ou o que é que podem fazer daquilo. O processo começa logo todo errado desde o início. O briefing já sai errado da agência, por isso o influenciador também não tem que fazer muito mais do que é solicitado.